Eu sou Caio Prado, eu sou cantor e compositor e o meu estilo é um pouco casual, né? Para o palco eu penso nas questões do disco, um pouco de langidez, gosto de ter movimento, me movimento bastante, então eu uso bastante transparência, gosto de usar regata com uns brilhos e calças mais skin, sapato e no início do show eu começo com paletó, então é uma linha meio alinhada com o disco, com uma coisa, eu fiz um disco de cordas então tem uma coisa meio elegante, mas procurando os movimentos e fora na rua no Rio de Janeiro é meio casual, depende da hora, do dia e do momento, do meu humor.